De volta ao estúdio, Dori Bucô respondendo dúvidas. Dori, o Sérgio de Nova Friburgo, no Rio, é legal cobrar a garantia estendida nas lojas? Não pode ser obrigatório. Sérgio, né? Sérgio. Sérgio, não pode ser obrigatório. Tem que ser opcional e eu vou ser sincero. Muitas dão problema, porque se não for da fabricante, se for uma operadora financeira, seguro, eles vão dar canseira para não te atender. Então, não é obrigatório, tem que ser perguntado, não pode colocar no meio dos papéis e se aparecer isso, você denuncia, porque isso está errado. E tem que ter um corretor para te explicar como que funciona, quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Dificilmente eles fazem isso. Então, qualquer coisa, se tiver o sindicato dos corretores de seguro na região, a loja tem que obedecer essa lei que é chamada regulamentação. A telespectadora não se identifica, diz que ela e o noivo compraram um imóvel e depois de pagar metade do valor, descobriram que esse imóvel está fiscalmente comprometido pelo banco. Esse proprietário diz que não vai devolver o valor que eles já investiram. Quais são os direitos deles, Dori? Eles disseram que já tem um advogado envolvido na causa. Isso que eu ia falar, procura um advogado que seja possível você trabalhar com ele e ele cobrar pelo êxito. O que é isso? Você já está perdendo dinheiro com essa situação, então, se esse advogado conseguir trabalhar pelo êxito, o que ele receber da empresa ou desse proprietário aí, ele vai receber a parte dele. Isso é muito importante, que é para não ficar, às vezes, a pessoa já com dificuldade, ainda paga. Se deu certo, se não deu, o problema não seria esse. Mas, sinceramente, quando é um assunto assim complexo, é bom colocar na mão de um especialista da sua confiança. Se esse rapaz advogado for, ótimo, ele vai te ajudar. Interessante essa pergunta da Rosilda, de Barra do Garças, no Mato Grosso. Em 2002, ela comprou uma casa em um bairro que não tinha rede elétrica. Então, ela teve que comprar dois postes, na época, equivalentes a dois salários mínimos e meio. Ela se mudou de lá agora, Dori. Quer saber se ela pode ter um reembolso desse valor, porque os postes acabaram sendo incorporados na rede elétrica e ficaram para a companhia. Olha, eu conheço o Barra do Garças, morei seis anos em Cuiabá, eu passava muito por lá. O que tem que fazer é uma solicitação de explicação e orientação à resposta, junto à ouvidoria da operadora que trabalha com a questão de energia, se é direito seu adquirido sobre a questão que você comprou, utilizou. Ou eles fazem a depreciação do bem e, a partir daí, não valeria mais nada, tendo em vista o tempo decorrido. Então, precisa tomar esse conhecimento junto à ouvidoria ou ao serviço de atendimento ao consumidor dessa operadora de energia elétrica, né? Sim. Ô, Dori, o Jackson de Chapecó, Santa Catarina, fez uma renegociação e o nome dele continua negativado. Já tem oito meses que ele fez a renegociação. Opa, está errado. Está errado isso aí. Claro que está errado. Qual é o nome? Jackson. Jackson. Jackson é o seguinte. A lei determina que, após o pagamento da primeira parcela, vamos dizer, de um financiamento, você fez em mil parcelas. Você pagou a primeira, cinco dias depois do pagamento da primeira, o arquivista tem a obrigação de retirar o seu nome do banco de dados negativados. Se, porventura, você ficar devendo a segunda, a terceira, ou quando você ficar devendo, seu nome vai voltar. Mas é obrigação. Cumpriu a primeira parcela, cinco dias depois sai. Olha o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Ok. Se você não conseguiu ter a resposta aqui pelo Dori, está aí aparecendo na tela o número WhatsApp do Dori, o DDD11, número 999991090. O Dori responde diretamente para você. A gente está encerrando o jornal, Dori. Você está segurando um cartãozinho aí. Estou segurando um cartão. Não vou reclamar, porque eu já sei que tem horário político. Quero mandar um grande abraço para o Fábio Garroni, de Taubaté, o Ednan Lopes, de Passos, Minas Gerais, e para a minha nova amiga, Luzia Perrone. Ela é de Belo Horizonte e nos acompanha pela TV Novo Tempo.